Iago, a CEMIG anunciando aí a troca de medidores aqui em Pouso Alegre. Muita gente não estava nem sabendo desse serviço sendo realizado, não é isso? Muita gente está estranhando o fato de algumas pessoas chegarem até as casas aí com o uniforme da CEMIG e por isso começaram a enviar mensagens aqui pra gente. A gente conversou com a CEMIG que informou que tem previsão de substituir 17 mil equipamentos antigos por medidores mais modernos e tecnológicos em Pouso Alegre até dezembro de 2023. Por isso a companhia disse que os serviços já estão sendo realizados e que não há custo para o cliente. O investimento da CEMIG é de cerca de 50 milhões de reais, sendo 8 milhões apenas aqui no sul de Minas. O engenheiro Marcelo Moreira falou sobre esse serviço. Veja. Caso clientes da CEMIG recebam a visita de técnicos da companhia no intuito de trocar o medidor de energia instalado, sabe que a ação é legítima e faz parte do serviço de rotina da empresa. A iniciativa acontece em toda a área de possessão da CEMIG e deve se estender até o final de outubro. O objetivo dessa ação de troca dos medidores é renovar o parque tecnológico da CEMIG com equipamentos atualizados e que proporcionam benefícios para os clientes e para a companhia, modernizar o processo de medição e leitura e facilitar o acompanhamento pelos consumidores. Para que a CEMIG possa realizar este trabalho, é importante que o cliente libere o acesso dos testes da companhia ao medidor em sua residência. Em todo o estado foram 600 mil medidores trocados em 2022 e a previsão é de 600 mil também em 2023. O engenheiro ainda alertou a população que vai receber os técnicos em casa, isso porque hoje em dia golpistas estão por toda a parte, por isso é preciso ainda mais atenção quando há algum trabalho deste tipo. A gente já viu aqui em Pouso Alegre, já noticiamos também casos de pessoas que usam o uniforme de lixeiros e outras pessoas para chegar nas casas e pedir dinheiro e principalmente poder furtar coisas dentro das residências. Por isso é importante este alerta. A pessoa tem que olhar principalmente o crachá uniforme, além do veículo também utilizado para aquela pessoa, aquele servidor que vai bater na sua porta. Veja. A CEMIG destaca que os clientes devem sempre estar atentos a tentativas de golpes de estelionatários alegando estarem a serviço da CEMIG, mas visando entrar nas casas utilizando o nome da empresa. A CEMIG recomenda que o morador reesija sempre a identificação daqueles que se apresentam em nome da empresa. Todos os funcionários da CEMIG ou de empreiteiras e serviços da companhia usam um crachá de identificação em uniforme, além de veículo caracterizado como a serviço da CEMIG. A CEMIG alerta que nenhum colaborador da empresa está autorizado a cobrar por este tipo de serviço ou solicitar qualquer documento ou dados bancários. Também vale destacar que os clientes cujos medidores serão trocados podem entrar em contato com a CEMIG pelo telefone 116 para confirmar o serviço. a CEMIG.